De 14 a 24 de julho, o Terra Viva mostra o maior evento de uma só raça da América Latina, Manga Larga Marchador. Acompanhe toda a nossa programação diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. 29ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador, no Terra Viva, o canal de quem planta e cria. 30ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador, no Terra Viva, o canal de quem planta e cria.